Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Estava com saudade de vocês, estamos de volta aqui no canal Luiz Fernando, Personal Gaming, e tenho três notícias muito boas aí pra vocês. A primeira é que o diretor Jack Snyder, que ele dirigiu aí o filme do Batman vs Superman, ele está anunciando o holofote, que é aquele holofotezinho que você coloca lá a lâmpada e faz o chamado ao Batman, já no caso, preparação aí das primeiras fotos, imagens do estúdio, tudo direitinho, os bastidores do novo filme da Liga da Justiça. E a segunda notícia é pra galera aí que é design fazendo aí os seus cursos, tá trabalhando aí em criação de aplicativos, novos games, tanto no Brasil ou pelo mundo todo, vocês agora vão ter oportunidade de trabalhar em um dos maiores estúdios criadores dos games a ser mais esperado no ano que vem, que é o novo God of War 4. Então o que acontece? A Santa Mônica fez um anúncio nas redes sociais dela, vocês podem conferir no Twitter deles, ou no Facebook também, que eles têm oportunidade de fazer um anúncio pra quem quer trabalhar com o design do novo game do God of War. Agora imagine você que está aí fazendo o seu curso, ter essa oportunidade de trabalhar no estúdio, nada mais, nada menos que o Santa Mônica, criadores da saga God of War, que é a saga do anti-herói mais famoso do mundo. Então não perca aí essa oportunidade, nós vamos deixar o link aí no nosso canal, na descrição desse vídeo, pra que vocês possam estar sabendo como entrar nas redes sociais deles e participar desse processo seletivo. E outra coisa também, temos notícias do nosso amigo Hideo Kojima, que na recém saída dele da Konami, que deixou a gente com água na boca, quem você no caso teve uma oportunidade de jogar aquele jogo PT, que inclusive tinha o Derry, que é o personagem The Walking Dead, estava em parceria com o Kojima, mas infelizmente aí esse novo Silent Hill não foi à frente. O que acontece é o seguinte, eles estão numa nova parceria, como vocês sabem, um jogo que foi anunciado na E3, que inclusive já tem o vídeo aí no canal, um jogo chamado Death Strand, e Hideo Kojima está bastante empenhado nesse novo jogo. E ele respondeu algumas perguntas também lá na Toki Game Show, que foi a edição desse ano de 2016, que inclusive eu vou ler aqui pra vocês agora. Perguntado pra Kojima, o que levou ele a lançar a Kojima Productions, referindo-se ao seu novo estúdio que foi aberto após a sua recém saída da Konami. Ele respondeu o seguinte, eu apenas queria fazer jogos que todos os games do mundo pudessem jogar. Disse mais Kojima, não apenas pra eu ganhar dinheiro, mas também pra que quando eu já tiver com uma certa idade, eu possa passar o meu legado para outros criadores. Como se ele fosse uma pessoa muito nova. E o Kojima já tem na casa dos seus 50, mas eu ainda acho que ele ainda tem aí muito gás aí pra dar, e muito jogo pra fazer pra gente se divertir. Foram perguntado pra ele a seguinte coisa, quais os fatores que você deseja ver em um jogo? Algumas coisas, no caso Kojima respondendo, algumas coisas como tem sido feita alguns jogos de AA, jogos de alta qualidade, uma boa história, um tema diferente, além disso, um gênero diferente de terror, que ainda não foi visto em nenhum dos games, no qual nós já estamos trabalhando para isso acontecer. Disse Kojima. Ou seja, foi deixado aí no ar, na Tokio Game Show, que Kojima também, além do Death Strand, já está trabalhando em um novo jogo de terror. Será que vem uma nova versão do PT por aí? Será que vem um novo Silent Hill? Ou um novo estilo de Silent Hill? Não sei. Eu sei que o que vem de Kojima é sempre uma coisa legal, os jogos dele são fantásticos. E, recentemente, foi falado também nas redes sociais e pra todos os sites, perguntado na Tokio Game Show também, se o Kojima teve alguma coisa a ver com o Metal Gear Survival, que é um novo jogo que está sendo lançado aí, está sendo bastante falado, e já tem um trailer também. Olha, ele disse que não tem nada a ver, inclusive o pessoal questionou se ele sequer tinha citado essa ideia, enquanto ele estava na Konami, mas ele também falou que nunca falou em um Metal Gear Survival. Então, já pra matar dúvida aí de todo mundo, ou se alguém pensou que iria jogar Metal Gear Survival, sendo alguma suposta criação, ou tendo algum pitaco aí do Kojima, ele falou que não tem nada a ver com ele, ele realmente está empenhado no Death Strand, e, algo que parece, parece que vem aí também um novo jogo de terror. Vocês também vão poder conferir no canal, pessoal, um novo clipe, ele foi deixado, um pequeno videozinho, digamos assim, um filme, feito em imagem CG, que mostra a nova logo da Kojiproductions, né? Então, vocês vão poder estar curtindo aí também no canal, esse vídeo já está, pra vocês estarem aí curtindo, compartilhando, dar o seu like. Eu gostaria que vocês, no caso, compartilhassem nas suas redes sociais, entendeu? Seu Facebook, Twitter, Instagram, aquela coisa de sempre, né, pessoal? Dá uma ajuda aí pro canal. Gostaria também contar com a participação de vocês, com as suas sugestões, suas críticas, seus elogios, enfim, o que você quiser participar do nosso canal, nós estamos aqui pra ouvir vocês, o canal Personal Gamer é feito pra todos. Um abraço pra todos, espero que vocês tenham gostado dessas novidades, e vamos de Personal Gamer. Tchau!